Bem-vindos a mais um espaço de Equminho. O tema de hoje é o reembolso antecipado nos contratos de crédito à habitação. Por vezes, se tiver algum montante amelhado das suas poupanças e não souber que destino dar estas poupanças, o reembolso antecipado parcial ou total de um crédito à habitação pode ser um bom destino a dar ao seu dinheiro. Efetivamente, o que vai poupar em juros relativamente a este crédito pode compensar relativamente ao rendimento, por exemplo, um produto financeiro em que possa aplicar esse montante adicional. Bom, o reembolso antecipado no crédito à habitação não é mais do que o pagamento de determinada quantia para abater ao crédito, pode ser total ou parcial. Se por hipótese entregar determinada quantia, por exemplo, 5 mil euros nesse crédito, estamos a falar de um reembolso parcial, continuará posteriormente a pagar as suas prestações relativamente a este crédito, mas tem um benefício relativamente aos juros. Quanto mais dinheiro entregar ao banco, quanto mais capital entregar e quanto mais cedo o fizer, melhor, porque tem uma maior vantagem relativamente aos juros que poupa aqui associado a este reembolso. Chamamos, no entanto, a atenção para a necessidade ou a cautela que deve ter relativamente a estas situações, pois deve antecipar esta comunicação ao banco. Se pretende realizar um pagamento total, reembolso total ou parcial, deve notificar a sua entidade bancária, comunicar esta sua vontade. Se estivermos a falar de um reembolso parcial com 7 dias úteis de antecedência, se estivermos a falar de um reembolso total, 10 dias úteis. Desta forma, a entidade financeira pode lhe prestar toda a informação adicional que é necessária e, desde logo, aconselhamos também no consumidor a pedir uma simulação à entidade financeira para perceber em concreto quanto de juros vai poder poupar com este reembolso antecipado e também que custos de associados têm. É verdade, esta é uma situação que, por vezes, os consumidores não entendem por que razão têm de pagar comissões e outro tipo de despesas para liquidar um montante mais elevado junto da entidade financeira e, por vezes, até a totalidade do crédito à habitação. Mas a verdade é que, no momento da contratação, a entidade financeira estabeleceu determinado prazo e determinados juros e, portanto, aqui também um benefício para a entidade que, se o consumidor pagar antecipadamente, vai perder aqui juros que tinha associado e perde aqui esta expectativa de lucro. Por esse motivo, há comissões associadas. No entanto, para os contratos de crédito a partir de 2009, há determinadas taxas que devem ser respeitadas, nomeadamente limites máximos. Se o seu contrato de crédito tiver uma taxa fixa, uma taxa de juros fixa, a porcentagem aqui, a comissão, nunca poderá ser superior a 2% do montante que entrega a teto de reembolso. Se estivermos a falar numa taxa de juros variável, que é mais comum nos contratos de crédito à habitação, este montante não pode exceder 0,5% do montante que vai entregar. Em termos práticos, se quiser entregar 5 mil euros, por hipótese, a sua entidade financeira, em 5 mil euros, numa porcentagem de 0,5%, estamos a falar de 25 euros. Se for uma taxa fixa de 2%, falaremos então de 100 euros. É um valor diminuto, tendo em conta o montante que vai entregar a entidade financeira, ainda assim é um valor que deve contar com ele, uma despesa que terá de assumir relativamente a este reembolso. Por outro lado, pode também haver aqui outro tipo de despesa, com documentação, conservatórias, notários, todas estas despesas que a entidade financeira tenha por conta do cliente, pode também solicitar, e o cliente, por outro lado, também pode solicitar comprovativos destes montantes. Não pode haver lugar mais nenhum outro custo, como por hipótese, realizar o pagamento, o reembolso total do seu crédito, há necessidade de levantamento de hipoteca, porque é, na verdade, uma garantia muitas vezes associada a este tipo de crédito. Este tipo de formalismo não pode ter custos para o consumidor, que terá de ser a entidade bancária a suportá-los. Portanto, se pretende realizar algum reembolso total ou parcial, contacte, numa primeira fase, o seu banco, perceba que custos estão associados e que vantagem tem relativamente aos juros. Pode, efetivamente, ser uma boa aplicação, se tiver uma poupança, ou se obteve um rendimento extra que pretende aplicar. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Cadência 3. Cadência 3. Animação musical. Temos ao teu dispor música ao vivo, DJ e coreógrafo. Cadência 3. Animação musical. Proporciona animação em casamentos, festas familiares e empresariais. A animação está garantida do início ao fim. A animação está garantida do início ao fim. Cadência 3. Animação musical. Não hesitem nos contactar. Telemóvel 930-457-075. Ou no Facebook em Cadência 3. Cadência 3. Animação musical. A tua música preferida. O grupo que te preenche. skincare é o meu caminho. A minha já. O mundo se está somando. Legenda Adriana Zanotto